Aviso, esse vídeo tem... E aí pessoal, tudo bem? Team Fortress 3 aqui. Eu ouvi Team Fortress 3? Pois é, não é que a Valve pode estar realmente focada no desenvolvimento desse jogo? Espero que você esteja tendo um ótimo dia, repleto de alegria. Eu não estou pra surpresa de ninguém. Recentemente, o YouTube começou a flodar os meus recomendados com canais de crianças. O que é estranho, já que eu apenas acompanho os gamers de Elite ou Germa985. Categorias bem similares, realmente. O problema desses canais infantis é que em alguns casos, não são todos, só pra deixar claro. Mas na maioria, os pais estão comandando os filhos como se fossem marionetes. Tá ligado aquele gênio que faz o boneco do protagonista em Cuphead? Mais ou menos a mesma coisa. Sem falar que dá a impressão que a garotada não queria estar ali naquele momento. E o conteúdo é horrível. Confia em mim, cara. Como uma pessoa que vive no porão e vem constantemente postando lixo no YouTube, eu sei exatamente do que eu tô falando. Claro que é algo feito por crianças. Comandado por adultos. Para crianças. E no final do dia, quem seria babaco o suficiente para criticá-las? É isso mesmo. Desoncio. Eu não entendo, mano. Por que ele faz isso, tá ligado? Só que dentre toda essa mina de ouro, tem um conteúdo que se destaca. A grande nébula para farmar views. A modinha do rico versus pobre. Eu me identifico com alguns. E você? Se identificou? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Opa! Filha da puta! Para quem é sortudo e não faz a mínima ideia do que se trata, é basicamente uma série onde as sensações do YouTube pegam situações aleatórias e colocam o ponto de vista do rico e do pobre, até o vídeo atingir os 10 minutos e eles ganharem o máximo de dinheiro possível. E hoje eu vou fazer Rico e Pobre partir 116! 116 vídeos de rico! Que? Se uma única pessoa foi capaz de postar 116 episódios, então você pode ter certeza que esse é um dos conteúdos mais saturados do site. Parece bem inocente, não é? O problema é que eles fazem desse jeito. Oh, é? Você é pobre? Nossa, que lixo a sua vida! Uou, guys! Estamos lidando com um rico? Então automaticamente tudo é perfeito e deslumbrante? Deixe o like no vídeo que não custa, né? É verdade que seria melhor chorar a falta da vermelha em Paris com a torre Eiffel de fundo do que no porão onde eu vivo, mas de qualquer jeito, eu ainda estaria chorando. Os exemplos dessa modinha são tão desconexos da realidade, tipo o rico ficando feliz por ter que acordar cedo. Mano, você pode ser o Bill Gates e mesmo assim não vai curtir sair da cama. Isso não tem nada a ver com grana. Uh, o pobre não respeita a mãe. Pelo contrário, quem você acha que vai xingar no Twitter? Afis, papai não quis me comprar mais uma ilha particular. Odeio a minha vida. Hashtag chateado. É, foi o que eu pensei. Infelizmente não dá pra mostrar a maioria desses vídeos, porque eu não quero parar no tribunal. Não, 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 espera galera, eu tenho sete filhos. Rápido, Tony, faz o barulho. É, Tony! Calma, você acha mesmo que o velho azul iria te deixar na mão? A minha única alternativa é mostrar o canal Kids Fans. Eu admito, eles até que apresentam um conteúdo bem decente. E eu não teria qualquer problema em deixar um dos meus sete filhos assistindo. Até a vermelha concorda comigo nessa, não é? Azul, ninguém se importa pra esses seus vídeos lixo. Obrigado, vermelha, pela sua opinião sincera. Lembrando, como sempre, que eu não quero sumir com esses canais do YouTube. Maluco tá achando que eu sou o Thanos. Devia ter mirado na cabeça. Não, é só a minha opinião mesmo, mas eu aprecio você me dar tanto poder assim. É, pra onde a senhorita vai? É, pra Veneza, na Itália. Ah, que lindo, então vamos. Por favor. Obrigada, Jarbas. Nada. Como eu disse antes, é bem bacaninha até. Criança realmente tem aquela curiosidade pra saber como é a vida de um milionário. E essa é uma bela representação. Tem o carrão de luxo, a mega mansão. A mina falando super de boa, sem ter aquele papel padrão de rica malvada. Se todos fossem assim, seria perfeito, praticamente. Cadê esse ônibus, hein, Kathleen? Tá demorando, né? Onde é que, onde é que é a mesma casa tua visa, hein? É, em Baião da Serra. É longe, hein? E eles basicamente fizeram a mesma coisa do nosso lado. Pelo menos do meu. Eu não sei se você que tá assistindo é um cara mega multimilionário. Por favor, me dê dinheiro. Eles criaram a cena de um jeito bacana, sem desrespeitar a gente, falando que nós somos pobres ou burros. Quer dizer, eu sei que eu sou, mas por favor, não jogue isso na minha cara. As palavras machucam. O problema é a saturação. Quando existem mais de 100 mil vídeos a respeito do mesmo assunto, as pessoas ficam loucas. Elas fazem de tudo pra se destacarem e conseguirem as views, mas não se destacarem no bom sentido. Melhorando o conteúdo, trazendo ensinamentos legais pras crianças. Claro que não. Pelo contrário. Apelam cada vez mais. O pobre é feio, chato, burro. Não é à toa que a maioria desses vídeos tem um belo número de dislikes. E 90% estão com os comentários desabilitados. Eu quero algo novo. E só meu. Mas que porcaria. Vou lá falar com o seu pai. Vamos ver. Vamos ver. Como é me namorar? Essas são coisas extremamente terríveis de ensinar pro pequeno Pedrinho. Ainda mais porque você sabe muito bem como eles são. Se tá na internet, então é a verdade absoluta. Os exemplos chegam a ser tão absurdos que não dá pra se identificar nem com o rico, muito menos com o pobre. Então o que eu sou? Um ciborgue, velho? Mas basicamente é isso aí. Eu realmente queria muito falar sobre esse assunto que o YouTube não para de me recomendar, sabe-se lá porquê. Infelizmente não deu pra mostrar a maioria das coisas. Porém, deve ter dado pra você pegar a ideia, né? Muito obrigado por assistirem. Não se esqueça de comentar aí embaixo sobre o que você quer que eu fale da próxima vez. E lembre-se. Um like igual a um respeito pela vermelha, já que ela participou desse vídeo horrível. É isso mesmo. Se cuidem. E até a próxima.